Eu gostaria de conversar com você brevemente sobre este fato que aconteceu semana passada. Essa menina de 10 anos que foi durante 4 anos estuprada, que ficou grávida e que meio às pressas realizou um aborto. Ora, foram sonegadas para a sociedade várias informações relevantes. Inicialmente dizia-se que a menina tinha apenas 3 meses de gravidez, sendo que desde o início se sabia que a gravidez era bastante adiantada, já era de quase 6 meses, poderia-se esperar 2 semanas, por exemplo, para se fazer um parto. Já havia casais dispostos a adotar a criança, ela não seria obrigada a educar aquele filho, e a menina estaria salva, não era necessário que as coisas acontecessem desse jeito. Ora, esta e outras informações foram canceladas dos noticiários justamente porque queria-se fazer o aborto. Por quê? Porque o inciso 2 do artigo 128 do Código Penal é a máquina que alimenta a cultura da morte. Infelizmente, graças ao inciso 2 do artigo 128 do Código Penal, O aborto em caso de estupro não pode ser, de nenhum modo, punido. Ora, o próprio texto do Código Penal coloca o aborto entre os crimes contra a pessoa, reconhecendo, portanto, que o concepto, ou seja, o bebê concebido, é uma pessoa humana como, de fato, é manifesto que é. Ora, o texto da Constituição Federal diz que ninguém pode ser culpado, penalizado, pelo crime de um outro. E o texto da Constituição, igualmente, diz que ninguém pode ser condenado sem um processo devido, feito de acordo com a justiça. É justamente o que acontece no caso de aborto por estupro. A criança, o bebê, é condenado pelo crime de um outro e é condenado sem poder responder a um processo, aliás, por ação que ela não cometeu. É por isso que nós precisamos revogar o inciso 2 do artigo 128. Toda esta questão, apenas acontecida, todo esse fato, coloca em relevo a urgência de que o inciso 2 do artigo 128 do Código Penal seja abrogado. É urgente que isso aconteça. Para que nós não tenhamos mais inocentes sendo condenados à morte, sem terem cometido crime algum. Sem que situações absurdas como essa, uma gravidez de seis meses quase, seja interrompida, uma criança seja morta, um bebê seja morto, dentro de sua mãe, por causa de um excludente de punibilidade que simplesmente não tem sentido. Nós precisamos falar sobre esse assunto, nós precisamos conversar com os nossos amigos sobre esse assunto, nós precisamos gravar vídeos sobre esse assunto, faça como eu estou fazendo, grave um vídeo também, converse com as pessoas que você conhece, nós precisamos falar de aborto, nós precisamos falar de vidas inocentes inocentes que estão sendo condenadas pelo crime de outras pessoas. Um grande abraço, Deus o abençoe, Deus salve o Brasil, da chaga do aborto.